Olá amigos, aqui é o Marquinhos Muladeiro, hoje eu estou tirando a dúvida do Erinaldo aí Ele está com o animal, sempre que ele vai montar, o animal sai andando e não deixa ele montar O que ele tem que estar fazendo aí para eu estar dando uma melhorada Então eu vou estar passando algumas coisas que você pode estar fazendo aí, tá? Primeiramente é sempre acalmar o meu animal, como que eu vou estar acalmando o meu animal? Na guia, tá? Então vem cá, vou dar a guia para ele, que é o serviço de chão Primeira etapa na doma, que a gente sempre está trabalhando, olha lá Vou estar acalmando ele para um lado, vou pedir para ele para o outro Passa 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 Traga ele para mim Acalma Como o meu animal já está acalmo aqui Aí eu vou estar dando a dica agora para você, como que você vai estar fazendo para poder estar montando nele, tá? O que eu vou estar fazendo para montar no meu animal? Eu vou vir aqui, eu vou tirar a folga da rédea, tá? Vou deixar a cana de dentro aqui um pouquinho mais curta que a de fora Eu quero que a cabeça está dentro, se ele for sair rodando vai sair para o meu lado Estrivei Só vou estrivar com o meu animal parado Enquanto ele não parar, eu vou ficar segurando na rédea, eu vou acertar Parou, eu estrivei Estrivei, se o meu animal vai andar Olha lá, vou fazer ele andar Ó Ó Ó O meu para Para, parou Montei Enquanto Enquanto o meu animal Enquanto o meu animal Enquanto o meu animal Enquanto o meu animal não parar Eu não vou estar aí montando Eu só monto a hora que o meu animal parar Enquanto ele não estiver paradinho, eu não monto, não sento no arreio Assim, Erinaldo Você estriva, seu animal vai virar, vai virar Mas você só senta no arreio A hora que ele parar Parou, sentei no arreio, acalmo meu cavalo Trago ele para trás Depois eu saio com ele De que jeito? De lado Ó Hoje eu saio com ele Essa fica sendo a dica do Marquinho Muladeiro Espero estar ajudando o Erinaldo aí E mais pessoas Qualquer dúvida vai postando aí Nós vamos tirando Até uma próxima, amigos